A reportagem da Rádio Cidade, o Jornal Alto Jacuí, recebeu a informação de que um derrame de pregos aconteceu aqui na Rua Pedro Rebelato, junto à pista do Cia, próximo às focas, via que dá acesso ao Instituto Federal. Viemos aqui conferir a informação, realmente aí, toda a Rua Pedro Rebelato está com pregos jogados aqui, especialmente no lado direito, no lado de quem sobe. Então a gente veio aqui registrar, hoje realmente está acontecendo, aconteceu aqui, um grande derrame de pregos, aqui na rua, que dá acesso ao Instituto Federal e também às focas, conhecida também como a pista do Cia. Olha aí os pregos, podendo furar pneus aí, de quem passa por aqui. Então, ainda estamos devendo, ficamos devendo a vocês aí, o que pode ter acontecido, mas muitos pregos aqui, olha só, de que forma foram parar aqui, a gente não sabe ainda, né? Mas é uma situação perigosa, pois pode acabar furando pneus aí, causando prejuízos a quem trafega aqui nesse local. O acesso às focas, o acesso ao Instituto Federal, na Rua Pedro Rebelato, em Iberubá. A gente está aqui, então, conferindo essa informação e realmente confere. Infelizmente, alguém veio aqui e derramou uma grande quantidade de pregos, né? Pregos pequenos aqui, que são capazes de furar os pneus dos automóveis que passam por aqui, e a gente não sabe quando isso aconteceu. Então, para quem está passando aqui, Rua Pedro Rebelato, acesso ao Instituto Federal e também às FUCA, ocorreu aí um derrame de pregos pequenos, bem capazes aí de furar os pneus dos carros. E ele vai longe, né? Ele vai longe esse derrame de pregos aí, quase em toda a extensão dessa via que fica aqui no bairro Esperança. Com informações para a Redação Integrada, Andrei Grave.